Olá, queridos alunos da EJA. É um grande prazer estar aqui falando para vocês. A Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana recomeçou as suas atividades no dia 29 de março. Nesse momento, foram muitas informações, mas agora eu estou aqui para falar para vocês. Acalmar o coração, desejar boas-vindas e trazer algumas dicas. Vou estar com vocês em alguns momentos para a gente dialogar, para a gente trazer atividades interativas entre a secretaria e vocês, estudantes, assim como as escolas de vocês também estarão fazendo esse trabalho. Então, a gente não pode parar. A nossa situação é muito delicada. Sabemos que o valor da escola é muito grande para a vida dos estudantes. Sabemos que não podemos ficar longe da escola, longe da educação. Precisamos da escola. Mas, nesse momento, a gente precisa ficar um pouco distante, né, para preservar a nossa saúde, preservar a saúde dos nossos familiares. Esse momento é muito difícil e o mundo todo está passando. Mas vamos superar essa ausência. Temos a tecnologia a nosso favor nesse momento e vamos contar com vocês. Estamos aqui para tentar fazer o melhor para vocês. Contamos com a parceria, contamos com a resiliência. Não desistam da escola. Os alunos da EJA têm um lugar especial na Secretaria de Educação. E têm um lugar especial no coração dos professores. Então, para superar essa ausência física, a gente vai estar se comunicando dessa forma. Através da tela, mas nunca de forma fria. Porque o nosso calor e o nosso amor vai estar sendo passado para vocês. E eu quero deixar para vocês, meus queridos alunos, uma música de Gonzaguinha. Busque no YouTube para vocês ouvirem essa música na íntegra. O nome dela é O que é o que é. E em um dos seus versos, ele diz para a gente viver. viver. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza é de ser um eterno aprendiz. Que a gente possa ser eternos aprendizes. Que é o que mais vocês sabem ser, não é? Meus alunos da EJA, ouçam essa música, se inspire nela para a gente passar por essa situação de forma mais leve. Em outro trecho da música, ele diz, ah, meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será que ela possa ser muito melhor para vocês. O que a EJA sabe fazer é manter a esperança. Quantos de vocês voltaram para a escola depois de 30, 40, 50 anos? O público da EJA sabe muito bem o que é perseverança. O público da EJA sabe o que é esperança. Está difícil? Está. Está muito difícil para todo mundo. Para os estudantes da EJA, muito mais. A gente tem que lidar com muitos desafios ainda maiores do que o que a gente já tinha. Mas a esperança não pode morrer. Não podemos deixar de acreditar na educação e nem em vocês. Nós, professores, acreditamos em vocês. Vamos, de mãos dadas, fazer uma nova história na educação da EJA. Essa música, ela fala, ela tem um verso muito legal, muito interessante, que diz, né? A beleza de ser um eterno aprendiz. Qual é o aluno da EJA que não é um eterno aprendiz? A gente luta o dia todo, trabalha e chega a noite cansado, né? Vai para a sala de aula. Por quê? Porque temos esperança. Então, vamos mostrar para as nossas crianças, para os adolescentes, que o público da EJA também tem perseverança. Que o público da EJA também vai conseguir, vai vencer esse momento. E eu vou trazer para vocês algumas dicas de como a gente se manter conectado, de como a gente criar algumas estratégias para não deixar a aprendizagem acontecer. para que a gente continue nesse processo de aprendizagem, né? E a gente não perca tanto tempo, mais do que nós já perdemos. Eu vou mostrar para vocês algum slide, trazendo algumas dicas, né? Essa parceria é muito importante. Esse momento de diálogo entre vocês aí e nós aqui é importante, porque a gente vai trazer algumas sugestões, algumas maneiras para a gente se manter conectado, tá bom? Vou mostrar para vocês um slide com algumas dicas. Fiquem atentos, fiquem ligados, prestem bastante atenção. E assim que tiverem dúvidas, podem entrar em contato com os professores para a gente poder ajudar vocês, tá bom? Algumas dicas que serão importantes para esse novo retorno, esse novo cometo da EJA. Paramos, né? Quase um ano que estamos sem estudar, mas agora eu trago algumas dicas para a gente poder se manter conectados. A primeira dica de estudo é a organização. Estudar em casa é muito difícil. Estar sozinho, sem a presença do professor é mais difícil ainda. Então, algumas distrações podem atrapalhar o nosso estudo. Na nossa casa, existe o sofá que a gente quer deitar, descansar, cachorro latindo, celular, televisão, sem falar nesse distanciamento do professor, que está o tempo todo orientando quando nós estamos na escola. Então, estudantes, é preciso que vocês se organizem. Organizem um local, um momento adequado. Crie uma agenda, um horário especial, né? Os professores estarão enviando vídeos. Assistam esses vídeos nos horários marcados. Organizem uma agenda para vocês, todos os dias, seis horas, sete horas, não sei. Depende da rotina de cada um de vocês. Mas pensem um momento, um horário, porque isso vai facilitar essa aprendizagem. Tenha paciência. Paciência nós precisamos muito nesse momento, porque não está fácil. Mas se a gente se unir, a gente vai conseguir. A escola está fazendo o possível para garantir ferramentas. Mas vocês sabem que lidando com tecnologia, podem acontecer alguns atrasos, alguns erros, pois muitas vezes a tecnologia falha, não é? Então, seja resiliente nessa hora. Colabore com a escola. Tenha um local adequado. Não faça suas aulas no meio de barulho, no meio de muita gente. Procure um cantinho da sua casa, seja na sala, na cozinha, no seu quarto. O local de estudo, ele precisa ser adequado para esse momento. Escolha um local mais calmo que for possível para você. Sossegado, onde você consiga estudar com tranquilidade e sem interrupções. Peça ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. A escola está de mãos dadas com vocês. Os colegas também. Você precisará se adaptar a esse novo começo. E nem sempre vai ser fácil. para quem passou a vida inteira frequentando as aulas no ensino presencial, não é mesmo? Se você sente dificuldade com a nova metodologia, se sentir que não está entendendo, não está conseguindo utilizar os recursos, peça ajuda ao seu professor, peça ajuda ao coordenador, à escola, à instituição. Com certeza vão criar um meio para ajudar a todos vocês. Evite distrações. Então, coloque seu foco nas atividades. Mais do que nunca, vocês vão precisar nos ajudar, se ajudar, para a gente construir esse novo começo. É importante que sua atenção esteja totalmente direcionada para esse estudo. Por isso, procure ficar sentado e concentrado. Deitar ou fazer outras atividades simultâneas podem atrapalhar você. Tente manter o celular quando você estiver fazendo as atividades escritas ou livro. Tente deixar as redes sociais um pouco afastadas. Claro que no momento de assistir as aulas, né, será no celular. Mas no momento de realizar as atividades escritas, tenta manter um pouco as redes sociais afastadas de vocês. O horário, né, como eu já falei, o local adequado. Isso tudo vai te ajudar muito. Mantenha-se distante também de televisão e qualquer outra distração, tá certo? Então, essas aqui são algumas dicas que são importantes para que a gente possa garantir um aprendizado com mais significado, tá bom, estudante? E falando de tudo isso, de rotina, de atividade, de aula, bate uma saudade enorme de vocês. Bate uma vontade de abraçar, de estar perto, de conversar. Tudo aquilo que a gente fazia, né, no presencial. Então, a saudade fica tão grande no coração da gente, mas a gente precisa se cuidar. A gente precisa manter o distanciamento, cuidar da nossa saúde, para que a gente possa voltar em breve, né, com saúde. E por falar em saudade, tem um trechinho de uma música de Tarcísio do Acordeon. Esse trechinho diz assim, ó, ele mostra para a gente como a gente diminuiu um pouco a nossa saudade. E diz assim, ó, você tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente. Ou lembrar da gente, me chama que eu vou. Os professores estão aqui para ajudar vocês nesse momento. Vamos tentar diminuir essa saudade dos colegas, dos professores e até da nossa família. Eu sei que tem gente que está distante dos familiares há um bom tempo. Então, gente, vamos manter os nossos lados afetivos, vamos manter a nossa coração conectado um com o outro, apesar da distância. Eu quero dizer para vocês que hoje em dia, a tecnologia que às vezes atrapalhou tanto a gente, né, ela está a nosso favor. Então, vamos usar a tecnologia para se comunicar com os professores, para mandar mensagem para os familiares que estão distantes. Por que que eu estou falando de saudade? Porque a saudade de vocês está muito grande. E eu tenho certeza que vocês estão com saudade das pessoas próximas também. Então, vamos usar as redes sociais, não vamos poupar amor, não vamos poupar afeto. A gente já tem sido tirado de tantas coisas, né? A gente já tem sido prejudicado no afeto, no carinho, no olhar. Então, que a gente possa utilizar as ferramentas da tecnologia para nos ajudar a diminuir as distâncias. Faz um drive-thru, aparece na porta distante, vai na casa dos parentes de vocês, visita os pais, os familiares. Não precisa chegar perto, chega no portão, mantém uma certa distância, mas não deixa de falar, de mandar um áudio. Nós estamos com muita saudade de vocês. Estamos pedindo, vou deixar como tarefa para a nossa aula de hoje, que vocês, quando chegar a noite, reserve um tempo para mandar uma mensagem para alguém muito especial. E quem sabe até o professor, que está morrendo de saudade de vocês. A gente vai ter outros encontros e hoje eu quero me despedir de vocês com um forte abraço. Um abraço bem forte para a gente tentar matar a saudade. Não esqueçam de fazer a nossa tarefa de hoje. Manda um áudio, faz uma chamada de vídeo, mas não deixa de falar para as pessoas que moram perto de vocês, para as pessoas, a família de vocês, para os colegas, o quanto elas são importantes, o quanto precisamos nos cuidar, mas não deixamos de distribuir o carinho, o afeto, né? Através de mensagens e outras formas que a gente tem de se comunicar. Um abraço grande para todos vocês e eu me despeço aqui e na próxima aula a gente se encontra novamente. Se cuidem!